Salve quebrada, muito boa noite! Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas para vocês. Hoje nós vamos falar de MCs que não tem o reconhecimento que merece. Você já viu algum caso assim? Eu acho que eu já vi. Vamos aqui logo pra nossa lista dos salves, porque é o seguinte, velho. A gente às vezes fala que MC não tem muito hype. Mas às vezes não é nem por causa da rima, ou nem por causa da vida, ou por causa das vestes. Mas o mais importante de tudo é que se a gente vai mandar salve, o primeiro vai ser o Lucas Preces. Muito obrigado aí, camarada! Tamo junto aí, não importa se é no final ou nos inícios. Logo depois dele, o salve vai direto pro Marcos Vinícius. Tamo aqui todo dia no canal, por isso se você sabe o que você passou, eu também sei o que eu passei. Logo depois do Marcos Vinícius, o salve vai direto pro Escorpião Rei. Então muito obrigado aí, quebrada! Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação, até a próxima e é nóis! Por isso que na batalha aqui nós se atropela, respeita o negrote, Judas Iscariote, o brilho do camarote no barilho da parcela. O Rimas! O Rimas! O Rimas! Benqueira aqui tá apurado, já não aceram papo, só que aqui em cima você só vai usar os cachines. Quem sou eu pra chegar? Você não entende, meu irmão, não deixa eu te ligar. Eu me vou chegar agora, to aqui no internet mas eu chingado a filmar. Eu tô há muito tempo nessa caminhada, e agora vou além. Fazendo um geor de cor, mais cita ele, só que precisa bater em ninguém. ae 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 o seu verso eu não achei tão legal sempre é bonito do seu cinema longe que eu te fango com a baiana de pau é o seu dia que me livre, você fica na pista ele é jesus, eu sou João Batista ele é jesus, filho do rei dos reis pra você tá na ceia, eu te batizei João Batista Sem maldade mano, eu vou te matar na pista A doce na minha mão, e o pai não se bonito Sobrado aqui de feijão, por João do Santo Cristo Quem morreu? A região do Santo Cristo, aquela porquê não vai dar de macon Você tá entendendo? O índio do índio do bando na rada O que é o índio do bando na rada? A piada Mas o que é que não responde a vida que não tem que tomar as linhas que tem O que é respeita, olha as palavras que você veio me chamar Ato asqueoso, víbora pensionenta Eu vou acabar com a fonte do rádio que está inventa O que é que é que é que é que é inteligente Eu ganho meu campeão de rádio nem cedo Nenhum ente não sei, entendeu Alham dupla Alham dupla Alham dupla II Rime L baj capital Essa rima aqui é da hora É desse jeito mano Eu Glamo Mas Rime com ele em cima com o profissionalismo 外 do João pensa significa law rails Cadê? Antes nem afaca, só baga de novo E agora eles pensam que des indigno é que o GK é que faz em que nada assim é isso que eu mandaria do morro, além do meu olho eu quero que mestre� где-ponha derrota e respeita a bala e quem eu sabia retenha o pão que fala eu faço em pala, meu mossa olha as paradas de mim, quem você mostra pra mim você não é homem, é só o rapaz Arrumpando o grito com o rima que eu tinha por ano atrás A boca que foi fraco Eu não fui com o Nacional só por ter 16 Mas ano que vem eu vou pra fazer o que cê não fez Mas é o que ele não fez Então vou explicar uma rima É o pior do sul, então vai se foder Samuel ficou com medo de você E aí, tá ligado mano? Eu vou botar no sempre o meu vocabulário E nunca na minha vida inteira mano Eu vou ter medo de apenas um adversário Sabe que eu vou acabando contigo na mano Nem quando ela volta, vai chegando no verso que cabe Como eu vou ter medo de um cara que eu ensinei tudo que sabe E agora ele tá melhor do que você Então meu mano, você tá ligado que você vai se arrepender Você é limpa assim nananana Agora mano é um plágio Mano, você é MC ou é um narrador da rádio Eu não sou narrador de rádio, mano Sabe que eu já chego e mantendo o meu flow Nicola, botando assim, vou me trazendo a bola pela direita Botando o isque até e fez um gol Vem comigo, lembro, eu moro Te mato agora na improvisação Contra agora sem rescisão Sabe que eu te mato Nessa operação sou o exemplo disso Eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo Porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega É o alfa Eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S Ficou embaixo na sola do pé Cê tá ligado meu truta Ah, ah Ah, 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 ah Ela, ah, 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 ah Da última vez é sola do pé Só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquistar a galáxia É o retorno do Jedi Sinceramente, cê não entende Cê tá ligado, tá dando trabalho Você só quer like Se quem der trabalho Vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho Eu fiz mais que meu nome Ele disse que a Revolta dos Jedi Dá mais pra vingança dos clones Então O que eu não posso tentar É o homem Luke Skywalker, eu sei meu lugar É a Revolta dos Cones Eu vou ser mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é se arruça e dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão É vai ser mil trufas e mil trufas É o parceiro aqui que eu tô ligeiro É um soldador naくardia e fechado com os marrequeiros Fechado com os marrequeiros E é o caixado toän proprietary Faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita Desculpe ta Eu já vi uma bala em 2015 e depois da treta Mas olha só o que eu consigo fazer do meu Insta de Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Não vai calma, não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em casa me assistindo Presta atenção do moleque, dando pro hip-hop Cante é oito anos de hip-hop Oito anos de hip-hop, no hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu consigo me fazer na rima e se eu trago aqui pros moleque Sabe a que eu tinha assistindo, você fazendo freestyle Só que não era assim, no vagão, no vagão terfighter Vamos fazer live Que legal, não vai se entender A grama da bela que tem live, Cante campeão da aldeia Fica ligado, meu barato, elaborando O tempo passou, nós ganha grana com rap Isso tá avançando Mas campeão da aldeia da hora já acelerha E mais onde vai que é o campeão da linha vermelha A muito amorlightado, levanta E o meu barato, ele não constitutional Nossa senhora, eu não touchdown Jornilão Boa pra desfungir o saco do vagão Sem ladainha Cantor negado que se aperta a mão de guardinha Já ela, não a luz dele irrita De um vagão que eu respeito É o salvador que tu imita Não é inveja, mano Eu te explico aqui, cê pode pá Não sabe o que cê é mestre de cerimônia Pra terra, patati patatá Peraí, peraí, peraí Se fuder você, Pokémon, eu tô com a arma Agora meu mano, eu tô com a tortura Eu não tô perdido, você é o ratatata Se fuder o ar, eu vou com a tortura Ratatata, ratatata Se mostrar, você é delicada Pode ser boa, vai ser namorada Mas me desculpa Nós houve um prazer O Brasil estão se ligando à light Mas eu sou uma boca Minha é um parcero Hoje eu te mando uma puta aqui, pariu Namorada do... Tá lá, vigo Cê acha que eu achei a porra da minha boca aí, Chenobild? Oh, 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 oh... Você é a mulher do meu amigo, não vou te pegar pra paponta quem pariu A sua janeca é genovil, onde o berrinho atendeu o vazio Oh, 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 oh... Pode vir mandar uma ronda gigante que eu vou me estupar por cima! Cala a sua boca, meu parceiro na rimar agora é céu, não é Chernobyl Porque a sua apresenta não pau, não viu? E certeza que a minha apresenta perdeu a visão! Tô chegando agora, meu parceiro mandando um aqui no rio, cala a boca Sempre quer parar aqui sem o pintão! Quero ver ele subir! Com certeza, a sua apresenta é de Chernobyl O último que é quando o que comeu pinto, que é isso! Tô, 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 Tô! De vaidade, ô moleque, de vaidade, já passa o tempo E a minha colheita tá girando E nesse passo que cê falou que eu não ia tá te alcançando Que você tá escorregando A tal da Joaltão, a tal da Monstrona A reprodução pega para e filma Quer me peitar? Paga de mandraka Quem você, Tiaguinho, pra quadradeira da Dilma? Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! E agora eu passava na frente Esse corizinho é pra disfarçar A sofrência que você tá tendo pode far Só que eu também tenho sofrência na minha alma E é nesse jeito que eu sigo na calma Ative a primeira pedra, aquele que nunca errou Não é que história triste, nem fundamento de pescador que tava no fundo da sala e você pra ela que empoderamento de preta colete é a prova de fala a prova de fala ele deu a palavra na escola não seja igual eu porque eu nem gosto se odeia a pessoa que você é e não admite que é um puta cuzão como você fala que você me odeia com tanta propriedade você nem me conhece parceiro tenha mais humildade você tá cego de ego, seu pau no cu você faz isso pra se enaltecer há quatro anos atrás em Firituba eu falei, ah, mariquinho, eu sou fã de você ah, demorou, demorou em Firituba, sozinha, mas causava overdose os MC que se via passando tratava igual o New Orleans ah, engraçinha, quero entender porque o Cid deve inventar o bem com a camisinha o que que tá acontecendo, meu mano? hoje cê comprou, não tinha tempo, moça cala a boca, parceiro deixa de ser retardado usando uma camisinha quem dera a tua mãe tivesse usado até se eu tô aqui isso seria pra você pra vai entender hoje tu faz tudo bem tenta entender pode filmar isso você é uma fedélia cê se inscreve no Oceano Hulk pra se inscrever no Lata Bell aí, mas tipo assim fazendo um freestyle cabuloso trago do Balvin na batalha na batalha é o We Jump parceiro isso aí é heavy ou foi um derrame? mas tudo bem tem que entender que agora eu chego aqui, parceiro só pra poder te sofrir, hein? não doutor eu tô pelo Bradão descolax nos passinhos do robô rica 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 barulho fazendo um prouzo jaz pum tirando de rica rap é de notório jate o pac O vídeo vai pro proerd, pra criança ver o efeito do crack A minha rima nunca atrapalha, os menores vão ver o vídeo e falar Caralho, vou fumar crack e vou ganhar as batalhas Pela atitude, ele falou não define essência Pra mim a sua ideia é babaca, se eu faço um disco eu capricho na letra, capricho no beat, capricho na capa Capricho na capa, tá ligado por isso uma dele é a cultura Cê capricho na capa, mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio, tá ligado por isso uma adiante Claro que eu sou feio, não é bonito, um pitbull com rafa contente cheio de stank Para cima, ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio Isso é engraçado que eu fiz várias rimas Ele se apegou no xingamento de feio Acho que cê tem problema de autoestima Mas tá ligado parceira, a questão de feio já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define, mas sinceramente é porque você deixa feio todo o clima É moral, esse cara já que é bom, ele se incomoda Realmente cê quer falar que eu sou feio, você é famoso, continua espancando a moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote Pra bochecha é estilo coiote Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nois faz a rima, nois chega no verso e a rima em praça Ele falou de espanca a moda, sinceramente você deu uma goela Espanca a moda, vergonha pra mídia, mas tem orgulho pra favela Ei, ei, orgulho pra favela, bota a mão na coxinha Coxirinha, eu sou o cachorro, mas pega a visão que eu sou o magrão Eu tô só na esquina esperando o toque, mas você não toque porque é abração Pega a visão Por isso mesmo, ele te pega nessa esquina, não tem esses horríveis Mas cê se matou sozinho o gremo e o seu coxirinha é do meu mesmo apita Tá ligado no meu mano, você tá ligado que eu mando a nevada Ele falou seu abração, você vai ver ele chegando aqui na sua cara Só nesse mente pesado, eu chego no forzinho da favela E hoje eu ganho desses dois, e essa leste vai virar madeira Eu vou morar no papo, eu vou dar liga a guerra adiante Os moleques é tiradense, é desenrolo no funk Então banca esse funk, que cês vai levar o pau Dá o braço no parceiro e leva o chute do Ruka E mais em três, dois, um, três Cê percebe que agora é um fato, é porque agora eu tô voando alto Porque eu sou mochila de palco, por isso que eu te mato pesado Cê percebe que agora é ideia, cê tá um puxando funk só porque é da leste Cê quer conquistar a plateia Pô, é a fã nem tá de pico, mas cê não difuse o novo Hoje cês pede pra mim, e cês vai babar meu ovo Só que é da leste, e a leste demora Na cara da leste, sou igual da leste Só chegou e tá saindo foda Se acaba, aí eu rimo, a energia volta Por cê ver que eu tenho muita rima e cê só tem revolta Cê não entendeu, eu rimo toda semana A energia é mão pra cima, mandando minha Genk Dama Aí, sinceramente, cê é ideia Não tem energia maior do que essa plateia Acho que a Genk Dama dessa vez saiu de mim Porra, Blaski, porque matou o Puririm O que eu tenho é meu rap Meu sangue, minhas artéria O charei ainda é magia Ela é com minhas palavras Só que eu vou só entrar fadiga Falou que eu pego o mic, aí o mic desliga Não pega nada, porque nós é sujeito homem Nós é porta-voz, nós é porta-microfone Volta, 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 volta Volta, 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 volta O amor do mundo, eu tô na viagem Aê, eu não tenho mesmo abagagem não Eu rodei o mundo inteiro, se é passagem de fusão Me deu como cê rodou A circunferência aqui fechou O Betinho, como é que cê rodou vacilão Vai dar mais uma volta só pela sua oscilação E tu pessoa na plateia fez a batalha lotar A bagagem que nós tem é só história pra contar Aê, sinceramente, você é baba ouro Porque matou um curirinho e ele falou Tava nervoso Obrigado por você E aí, quebrada, boa tarde, como é que vocês estão? Dizem que a perfeição não existe Falam que, tipo, tudo que é perfeito não existe Não é perfeito Então a gente separa pra você um conteúdo que é quase perfeito Quando a rima sai quase perfeita, meu amigo Eu não sei, tá ligado, qual que é a concepção de cada um Mas nós estamos aqui pra separar um bom material pra vocês todo dia Então, desce o like aqui pra gente Muito obrigado pela participação E se você quiser receber aquele salve Deixe o seu nome aqui nos comentários Porque é muito importante pra gente A gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Então, muito obrigado de novo